Olá pessoal, eu sou o Gustavo Maicon, assistente técnico da Ritz. Estou aqui para fazer um bolo utilizando o wafer decorativo coleção Love e as flores comestíveis da Ritz. Então, para esse bolo já temos aqui um bolo coberto com bete creme sabor nata, certo? Vamos utilizar também a ganache de chocolate branco, a qual eu coloquei aqui em um recipiente e vamos levar ao micro-ondas por 30 segundos. Para chegarmos à cor do bolo, iremos utilizar o corante para chocolate cor azul e a cor rosa. Vamos levar para o micro-ondas por 10 segundos. Vamos colocar o corante rosa na ganache um pouco mais do que o corante azul para chegarmos à cor do bolo. Depois de aplicado, vamos misturar para deixar a cor uniforme. Vamos aplicar a nossa ganache colorida em cima do nosso bolo, deixando a espátula em cima para não fazer buraco. Rodando e deixando cair suavemente pela lateral. Depois do bolo banhado, iremos levá-lo para a refrigeração durante 5 minutinhos. Dando sequência à nossa decoração, utilizando o wafer decorativo coleção Love, podemos aplicar a geleia de brilho neutra premium ou não. Nesta opção, não vamos usar. Vamos colocar o wafer decorativo sobre o bolo. Ah, o legal é que esse wafer decorativo é 100% comestível. Vamos usar as rosas pequenas sortidas, também comestíveis, para fazer a decoração do nosso bolo. Para finalizarmos nossa decoração, vamos fazer pequenas bolinhas com bete creme nata no rodapé do bolo. É isso aí pessoal, está aqui o nosso bolo finalizado. Espero que tenham gostado e até a próxima. E até a próxima.